A justiça negou o pedido de prisão domiciliar ao ex-assessor Fabrício Queiroz. A mulher dele continua foragida. Já são três dias atrás das grades. Fabrício Queiroz ocupa uma cela de seis metros quadrados em Bangu 8, mesma unidade onde o ex-governador Sérgio Cabral cumpre pena. Por causa das medidas de isolamento social, Queiroz está sozinho e não tem contato com outros detentos. Recebe apenas a visita dos advogados. A justiça negou nessa madrugada o pedido da defesa para converter a prisão preventiva em domiciliar. O mérito do habeas corpus será agora julgado por um colegiado da terceira câmara criminal. Mas os advogados já traçam uma nova estratégia para tirar Fabrício Queiroz daqui. A investigação que prendeu o ex-assessor apura um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, quando os servidores devolvem parte do salário. Queiroz trabalhava para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro e hoje senador. Queiroz foi preso na quinta-feira em Atibaia, no interior de São Paulo. A mulher dele, Márcia Guiar, também teve a prisão decretada, mas está foragida. Queiroz foi localizado na casa de Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro já foi intimado pelo Ministério Público Federal a prestar depoimento na investigação de supostos vazamentos da Polícia Federal na Operação Furna da Onça. A mesma que apurou o esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. A intimação foi baseada na revelação feita pelo empresário Paulo Marinho, que contou que Flávio teria tido conhecimento prévio da ação. O senador tem até 30 dias para marcar o depoimento. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro afirmou ser vítima de um grupo político que tem patrocinado uma campanha de difamação. Os ataques seriam de pessoas que tentam recuperar o poder que perderam na última eleição. Flávio disse que acredita na justiça e que é inocente. Agora há pouco, o advogado Frederico Assef negou que tenha escondido Fabrício Queiroz e que ele estivesse foragido. Jamais escondi Queiroz. Queiroz não esteve escondido porque sequer estava sendo procurado. Ninguém solicitou a sua presença, nem quiseram ouvi-lo. Todas as vezes que as autoridades públicas do Rio de Janeiro solicitaram sua presença, ele compareceu e sempre esteve à disposição das autoridades públicas do Rio de Janeiro. O que gerou essa prisão foram trocas de mensagens entre Queiroz e sua mulher, que tem mais de seis meses atrás. Ou seja, resolveram decretar a prisão hoje por atos realizados ou feitos no ano passado. Recentemente, houve intimação da Polícia Federal do Rio de Janeiro para ouvir a Natália e seu pai e prontamente eles se marcaram audiência já para poder ser ouvido pela autoridade policial.